Nikolai Ivanovitch Vavilov foi um biólogo, botânico, geneticista, aventureiro, geógrafo e agrônomo russo, nascido em Moscou, em 25 de novembro de 1887, durante o Império Russo. Sua trajetória de vida foi marcada por uma importante contribuição para a ciência, mas também por uma luta constante contra o regime soviético e as políticas de controle da pesquisa científica. Vavilov é considerado uma das mentes científicas mais importantes do século XX, cujas descobertas mudaram a compreensão da origem e diversidade da flora mundial, principalmente a respeito da evolução das plantas cultivadas. Nikolai Vavilov nasceu em uma família de cientistas. Seu pai, Ivan Vavilov, era professor de física e sua mãe, Helena Ivanovina, era filha de um botânico renomado. Aos 16 anos, Vavilov ingressou no Instituto Agrícola de Moscou, onde estudou agricultura e se graduou em 1910. Posteriormente, obteve o título de doutorado em ciências em 1915, com uma tese sobre a flora das estepes russas. A partir da década de 1920, Vavilov iniciou uma série de expedições pelo mundo, com o objetivo de coletar e estudar as plantas cultivadas, em especial as espécies silvestres que lhes deram origem. Suas viagens o levaram a diversos lugares, como China, Japão, Coreia, Europa e América do Sul, onde registrou informações sobre a biodiversidade local, coletou sementes e realizou estudos genéticos. Em 1921, Vavilov foi nomeado diretor do Instituto de Pesquisa Agronômica de São Petersburgo, cargo que ocupou até 1940. Durante seu mandato, transformou o Instituto em um centro de pesquisa de ponta, onde se desenvolveram importantes estudos sobre a genética das plantas e a evolução das culturas agrícolas. Também criou o primeiro banco de sementes do mundo, o que permitiu a preservação de variedades de plantas raras e importantes para a segurança alimentar da humanidade. As pesquisas de Vavilov mudaram a compreensão da origem e diversidade da flora mundial, principalmente a respeito da evolução das plantas cultivadas. Ele identificou centros de diversidade, ou seja, locais onde as espécies de plantas têm maior diversidade genética e descreveu as rotas de migração de plantas por todo o mundo, por meio das quais se difundiram as culturas agrícolas. Além disso, seus estudos permitiram a seleção de variedades de plantas resistentes a doenças, pragas e condições climáticas adversas, o que contribuiu para o aumento da produção agrícola em diversas partes do mundo. No entanto, a carreira de Vavilov foi marcada por perseguições políticas. Em 1935, o regime soviético começou a promover a ideia de que as teorias de Darwin eram contrárias aos ideais socialistas. Infelizmente, Vavilov foi perseguido pelo regime soviético devido às suas ideias científicas e à sua defesa da genética. Ele foi preso pela polícia secreta soviética em 1940 e condenado a 20 anos de prisão. Durante a sua detenção, Vavilov continuou a trabalhar com genética, mas em condições extremamente precárias e sem acesso aos recursos necessários. Em 1943, Vavilov foi transferido para um campo de prisioneiros em Saratov, onde as condições eram ainda piores. Ele morreu de fome em 26 de janeiro de 1943, aos 55 anos de idade. Em resumo, Nikolai Ivanovitch Vavilov foi mais uma vítima por viver em uma época que você não tinha o direito de expressar suas ideias, quantas e quantas mentes brilhantes como ele foram impedidas de brilhar e ajudar a humanidade a evoluir, mas ainda assim ele conseguiu ser responsável pela diversidade genética e variedade de espécies cultivadas que temos hoje, ajudando assim na produção de alimento para a humanidade. Como é triste saber que uma das pessoas que mais contribuiu para a humanidade, para tornar alimentos mais acessíveis a todos, foi privado de comer até a morte em uma cela, simplesmente porque saiu da bolha social de sua época. Agora mesmo você provavelmente está comendo algum tipo de alimento derivado dos estudos de Nikolai Ivanovitch Vavilov.